Música E aí galerinha, aqui quem fala é o Kamea Galerinha Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje em vídeo aqui estamos em mais um jogos de iPhone Os jogos que a galera pediu pra caramba no último episódio Teve um feedback muito bacana de vocês Então muito obrigado a todo mundo que ajudou A galera pediu bastante pra trazer novos jogos E hoje estou aqui, trago a vocês um novo jogo chamado Thumb Always To Die 2 galera Na verdade como sempre meu inglês não é muito bom Mas vamos lá galera Lembrando que sim, eu estou sem camisa porque está um calor Jesus, Jesus, está um calor de matar tudo Está um calor muito grande, então peço desculpa É a vida, tem uma luz na minha cara de 200 watts, está matando, então vai Beleza pessoal, pra você que não sabe esse jogo é muito divertido Porque você tem que, são minigames que você tem que ficar passando né Pra você ganhar esse jogo, então vamos lá O que é minigame? O que é isso? Caraca, eu não entendi Ah, tá bom Eu estou aqui Não, cada minigame a gente tem que sobreviver A gente não pode perder o minigame Porque senão perde vida A gente tem 3 vidas E cada minigame tem o seu joguinho Por exemplo, daqui a gente tem que jogar o cara dentro da piscina A gente conseguiu bem fácil O segundo aqui, eu já joguei um pouco Então, esse daqui tem que ficar pulando pro tubarão não pegar Pro tubarão não morder Aí ó, o cara é B10 O cara é B10 Caraca, esse daqui a gente não pode puxar o explosivo Eu acho, a gente não pode puxar os explosivos Ai, 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 ai Ui, quase Então a gente tem que pegar o iPhone ou o celular Aqui ó, pronto Os Hamburger City Faster, então a gente agora Ó, esse daqui galera, a gente não pode deixar eles ir pro lado aqui ó Onde tá a bolinha A gente tem que deixar eles na vista do Eu esqueci o cara que cuida É o Caraca, salva vidas A gente tem que deixar ele perto do salva vidas né Esse daqui a gente tem que girar Ah, ai caraca Droga Os outros do seu filme comeram Os outros do seu filme mataram Caraca, beleza Beleza Ai, ai caraca Ai, não vou conseguir limpar o Ai, dente dela Nipa, limpa, 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 limpa Consegui Foto do iPhone Foto Esse daqui eu tenho que tirar as piranha Tira as piranha Tira Não consegui Aqui ó Isso aqui é aquela mesma coisa Só que agora vai piorando galera Porque a gente tem menos tempo E como eu errei Fala pra mim Tá, eu perdi Vamos pegar o mapa aqui novo É a propaganda aqui Não Beleza, galera Vamos sair Eu quero ir pra Ai caraca Vamos apertar aqui Vamos ver se vai Vamos lá Caraca, eu quero ir pra Não Não, eu não quero esse Bom galera, vamos lá Vamos agora nesse aqui Que tem outro Caraca, eu tenho que tirar a velhinha Vai, tira a velhinha Aê, a velhinha conseguiu passar Aê, aê, aê Esse daqui são novos minigames Então é bem legal Vamos lá, vamos lá Beleza Aqui, ó Esse daqui galera A gente tem que Eu não sei Ah, aqui, ponto Fazer a voltinha Tá Ah Ah Fiz certinho a voltinha Tá, esse daqui eu tenho que pular Pra ele não cair na rede elétrica Aqui, ó Por exemplo, ó Muito fácil Fácil Cara, esse cabelinho do cara É muito engraçado, velho Parece super choque Aqui, ó Esse daqui Ah, tem que ficar girando Gira Gira Vixi Cara, eu jogo muito esse jogo, velho Caraca, velho Caraca Beleza Vai, vai, vai Corre, 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 corre Aê, 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 aê Corre Boa Tá, o que eu tenho que fazer Ah, esse daqui Tá Ah, ah Tem que fugir das varas Ah, tá, não morri Tá, esse daqui É, right Ah Ah, tá Eu tenho que parar só no negócio certo Fácil, fácil Galera, tá tudo fácil, velho Eu quero coisa difícil Tem que fazer Ah, ah, esse daqui tem Ah, ó Fiz por impulso, ó Vamos ver se esse daqui não vai dar bug de novo, não Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, droga Ai, fo... Mano, eu não posso perder agora Eu não posso perder Vai, jump, jump 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 Vai, 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 vai Consegui, boa, boa, boa A gente tá indo bem Faster Caraca, esse daqui Eu acho que tem... É, tem que ter controle Ai, ai, ah Droga Droga Vamos de novo Vamos de novo que eu gostei desse Vamos de novo Esse daqui fica girando Tá, vai Tá, não tô indo Não tá indo Jesus Não tá indo Não tá indo O cara tá doidinho Ah, não Vai cair na cara dele Não, não, não Coitado Aê, consegui Consegui Finalmente consegui esse Finalmente Tá, esse daqui eu tenho que pular Fácil Bem easy E eu perdi Beleza Vai, vai, vai Ai, ai, ai Vai, 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 vai Fácil Aperta, aperta, aperta Fica segurando, galera Olha eu clicando aqui Igão louco Vai, clica, clica, clica Boa, conseguimos Vai, boa Agora Tá Agora a gente tem que play Vamos lá, play Caraca Ah, a gente tem que escolher um nome agora Hum, vamos colocar K.U 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 Vai Como assim, velho Beleza, vamos lá Vamos escolher outra aqui Galera, vamos jogar mais Eu quero pegar outro Menegame Ai, não tá dando Ó, galera Agora eu fui pra Eu acho que eu fui pra outro lugar Eu tenho que tirar Ai Como é que Ah, eu tenho que tirar a parte do corpo dele Que foi presa Beleza Consegui Tá, agora Beleza Olha, eu tô indo pro Freel Sei lá o que aqui Que louco, velho Beleza Agora a gente tem que pegar Ah, tem que fechar a janela Fecha tudo Ah, pra ele ficar quentinho Que legal Tem que tirar os bichos Tem que tirar os bichos Pronto, tá limpinho Que da hora, velho Ai Tá, o que eu tenho que fazer Ah, eu tenho Ah, galera Eu tinha que ir pra lá e pra cá Não entendi, velho Caraca Ah, batei na cara dele Batei na cara dele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Consegui Uh Consegui Consegui Tamo com o faster Faster Uh, consegui Ah, tem que ficar pulando Tem que ficar pulando Boa Boa, boa, boa Boa Vai pular mais uma Pula mais uma Boa Agora eu tenho que fazer Cara, ah, isso é fácil Isso é fácil Caraca, eu gostei desse, galera Gostei desse Beleza Agora a gente tem que fechar todas as janelas Beleza Fácil Tá, falta Mano, a gente tem uma vida Faster, faster O que eu tenho que fazer? Ah, tá Eu tenho que Ai Troca Não Vamos, galera Vamos tentar a última agora Mano, meu nome é qualquer um aí Vai, bota O que você vai botar? Bota XX Sei lá JJ Concluído Pronto Vamos tentar outro Galera Gostei desse Esse aqui tem que ficar pulando Vai Os pinguins tacando o negócio pra ele Vai Agora tem que limpar a boca Tem que limpar os dentes da baleia Vai, vai Dentro da baleia Dentro da baleia Tira selfie Tira selfie Ah Não foi Mano, eu limpei todos Velho Aff, af, af, af Beleza Eu não posso tocar Ai, eu não posso tocar Caraca Ai, caraca Eu não posso tocar Ai, 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 ai Boa, boa Chegamos É Faster, faster Beleza Ah Droga É muito difícil agora, velho Caraca Ai Sai, bichinho Não, não Não, 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 não Não, 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 não 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 Ah, velho Oh, eu tenho O que é isso? Caraca Tem uma roleta russa? Pera aí Vamos girar Vamos girar Vish O que a gente ganhou? Ah, tem uma extra vida Vai, vai, vai Tem uma extra vida, galera Vamos Caraca, caraca Vai, vai, vai Boa, boa, boa Será que Eu cansei, galera Bom, galera E foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo E quer me ajudar Não esqueça do gostei Clica aí embaixo Clica aqui, ó Gostei Clica no gostei Ajuda pra caramba Não esqueça de compartilhar esse vídeo Caso você queira Que eu jogue algum jogo aí Clica também Bota nos comentários aí Qual é? Joga tal jogo Se é de iPhone Se é de qualquer jogo Bota aí nos comentários Que eu vou jogar Galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Um grande abraço Do Cauê Fiquem com Deus E até mais, galera Tchau Tchau